Mamãe, o que aconteceu com você mamãe? Quem fez isso com você? A senhora vai ficar bem mãe, eu vou te proteger, eu te prometo mãe. Mãe, quem fez isso com você mãe? Eu não vou permitir que ninguém machuque minha mamãe. Mamãe, eu vou proteger a senhora mamãe. Pode ficar tranquila, ninguém vai mexer com a senhora enquanto a senhora tá doente. Aquela mamãe não se pensa que é ruim de mim. Ah, mas não vai mesmo. Eu vou acabar com ela, vou devorar ela em todas as suas familiares. E eu vou acabar com tudo de uma vez só. Eu não vou acertar o público. Ai, super pulo. Pode baixar de brincadeira e rolou. Ei mamãe, olha que filhadinho vai ser um jantar completo dessa vez. Você tentou fugir, não é? Agora você vai virar o meu chão, tá? Mamãe, foi esse bicho que ele atacou Eu vou lhe proteger dele Sai daqui, bicho feio Sei como é que você chegou aqui Você nem olha o teu, seu fedorento Hum, você fede a carniça Sai pra lá, fedorento Vai mexer com minha mãe não Você que fez isso com ela? Se foi você, eu vou te acabar com tua gola na porada Ei, pera aí, ô pai Não vai pedecer com a família ou se forza nenhuma Faz assim, vamos fechar uma coisa Tá bom? Ó, eu quero negociar Você aceita o meu estilo? Negociar Eu não vou ter fim na sua casa Só vou te pedir um tempo, tá bom? Peça a criança ter chance de proteger a sua família A mãe permanecerá doente Mas a criança poderá treinar E ficar um pouco mais forte pra se enfrentar Isso é bem justo Você é um velho Querendo machucar uma criança e sua família Isso é errado Vai, aceita meus tempos, vai Eu só te peço um tempo pra me treinar aquela criança Se você derrotá-la É, aí você pode devorar até eu Tu tá entendendo? Eu me trego de bater Se você for perder pra criança Depois de pegar a vida E aí, aceita meus tempos Não me parece um bom desafio Ah, tá bom, vou aceitar Daqui 100 dias eu volto Vocês se virem aí, tá bom? Eu quero uma boa casa Esse teu desafio fica melhor ainda Mas por enquanto, garoto, se prepara Eu vou me alimentar de outras criaturas Mas eu consegui o tempo pra você, criança Vem comigo A sua mãe Daqui a uns dias Eu conseguirei permanecer na viva Mas pra eu curá-la Você tem que ficar forte E derrotar a criatura lá Foi o meu acordo que eu fiz com ele Ai meu Deus do céu Agora eu tenho que treinar uma criança Pra ela ficar forte Vou treinar do mesmo jeito que os meus mestres me ensinou Pois ao mesmo lugar eu recebi Pra sobreviver Mas antes de tudo Dê seco, becinho, pré-seco Pronto Agora que você conseguirá evoluir No decorrer do tempo Eu espero que você se torne a criatura bem poderosa E não aquele cachorro, um demonio Que vai acabar com a gente E eu até ia vou virar lanchinho de tabela Promessa é promessa, não é Bom, bom, já chegou Já se passou tanto tempo Aquele véio ali me jogou numa ilha doidão aqui E falou que eu tenho que sair eliminando os bichos Tudo que tem pela frente É, eu não posso ficar com o choro mole não Eu tenho que bater em todo mundo, né É o jeito único O jeito de sobreviver é isso Então toma Vem cá, vem cá Vem cá Vai correr não Opa Aquele véio já me deu muito poder, cara Então agora eu tenho que conseguir derrotar tudo Ê, 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 Ê Calma Vem cá, rapaz Foge não Não, tu já foi mais um Vem cá Ê, Ê, Ê Ai, consegui Tintanoboa Sai daqui Tintanoboa Eu não vou projá-lo a você não, rapaz Tem mais algum bicho agressivo por aqui? Ele falou que era pra eu derrotar todos os bichos agressivos que tiver na ilha, cara E aí, depois eu ia passando de ilha e ele ia fazendo isso Só assim que eu ia continuar sendo o foge, cara Também não precisa ser vindo, cara Tô derrotando criaturas muito poderosas Até que fácil Tudo pra vingar a minha mãe Que foi Eu acho caro por aquele bicho lá Não sei lá o que que nem era Só rapaz Cadê, cadê Eu vou ter que passar pra próxima ilha agora, né Bom, agora a meta Eliminando todos os animais perigosos dessa ilha e agressivos, né É, tem tudo que é bicho aqui Eu me lasquei, cara Calma, rapaz Cada um vai ter sua vez Nossa, que confusão Mas eu vou conseguir derrotar eles Eu consigo Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL